e aí pessoal mais um vídeo para vocês aí comecei a pescar agora vamos ver que nós pega hoje o tempo tá virando para chuva aqui tá um pouco de vento tá eu e meu tio de novo ele tá lá naquele canto e eu vou aventurar aqui um pouco quem sabe nós pegam uma traíra hoje e aí mais tarde não descer lá para aqueles cantos e hoje o rio tá quieta não tem nem barco nada a gente vai pegar um uma trairinha aí vamos ver só de varinha e linhada mesmo é o máximo que vem aí uma traíra um lambari de tarde um carazinho mas tá bom demais pegando um cara aí já tá bom e se você sabe por não ter bagunça na água os peixinhos na beira aqui hoje e está filé lugar se pegar mais tarde vai estar no vídeo aí o peixinho beleza mais um vídeo para vocês aí e hoje tá filé lugar rural manaGM e aí e aí e aí